Oi gente, vamos começar aqui o vlog da minha cirurgia. Tô em casa ainda, em casa né, no apartamento, no flat que a gente alugou. Tem um quartinho aqui, que eu vou me recuperar aqui em São Paulo. E tô indo pra cirurgia já já, agora são 11 horas. Já estou em jejum de 8 horas, que ainda não deu 8 horas, mas vou ficar em jejum e eu tenho que olhar pra essa câmera. Esqueço. E aí eu tô indo pro hospital já já e a cirurgia às 3. A gente vai se falando. Vlog da cirurgia gravando. Já estou aqui pronta, basicamente, na expectativa. Daqui a pouco vai começar. Enquanto isso, eu estou respondendo seguidores me desejando boas cirurgias. Vai dar tudo certo. Né gente, agora eu já tô aqui com o Duprá, ele veio me buscar, vou anestesiar. Tô indo, né? Senhores, rumo ao artesanato. Tô perguntando pra ela se ela tá muito nervosa. Não, eu tô muito tranquila, porque ele passa uma tranquilidade. Olha só a cara dele, gente. Tipo, tô aqui de boa. Que bom, senhores, que bom. Daqui a pouco ela vai dormir um pouquinho e a gente vai cuidar dela e depois ela conta com o filho. Tá certo. Tchau, gente. Fica tranquilo. Tchau, amor. Te amo, viu? Eu vou fazer todas as coisas. Tá bom, te amo muito. E aí, pessoal? Só pra atualizar vocês. Já se passaram quase 4 horas de cirurgia e pelo que a equipe do Duprá falou, deve acabar com 6 horas mesmo. Ou seja, vai acabar umas 11 horas da noite. Eu saí com a minha sogra pra comprar umas coisas pra Malu. Deixei ela lá no nosso flat, porque aqui no hospital, após 9h30, só pode ficar um acompanhante. Aí eu pedi pra ficar, né? Pedi pra ela pra deixar ela ficar pra ver o bolinho logo depois. A gente tá de volta. Oi, gente. Tá tudo bem? São meia-noite. A cirurgia durou, não sei, 6 horas? 6? 6 horas. Foi tudo ótimo. Botei os peitos. Tirei aqui um pouquinho da lipo, aqui do lado. E agora eu tô comendo castanhas, respondendo as pessoas que estão loucas por informação. Mas tá tudo bem. Porque veio aqui, é, pão, gelatina, aquelas coisas, aqueles pacotinhos que a gente não gosta, né? Então, tô usando só água de coco, que também não é das melhores. Mas tô usando. E umas castanhazinhas. Não que o hospital não seja bom, viu, gente? É porque a gente gosta de uma proposta mais natural. Por isso que eu trouxe. Vou trabalhar de ele. Oi, gente. Já estamos aqui prontos pra tomar esse café que o hospital forneceu. Sendo que eu não quero tomar. Porque vem tudo bem da alimentação tradicional, né? Da pirâmide tradicional. E aí eu trouxe castanhas, trouxe coco. E já já vou receber algo. Então, em casa tem caldinho de chuchu, ovo. E é o que eu prefiro comer do que comer pão. E outras industrializadas. Vou tomar um cafézinho. E castanhas. Gente, tô aqui, né? Aí eu comi castanhas e falei que comi coco. Aí teve um pessoal lá no snap falando que o coco talvez não seja bom. Aliás, toda hora falam algum alimento que fala, ó, esse tal alimento tipo o ovo. Falaram que o ovo também não é bom. Mas, geralmente esses alimentos que o pessoal fala são os alimentos que são gordurosos, né? Então é por causa daquela velha, velha teoria de que alimentos gordurosos, né? Gordura não faz bem de nenhum jeito. Que a gente já sabe que não é verdade. E a recomendação que eu recebi da clínica, né? Que eu dou pra trabalho é que é pra eu evitar carboidratos no primeiro dia. E vocês viram que eu recebi de café da manhã, né? Suco, que é basicamente carboidrato de alto índice glicêmico. Café da manhã e jantar, porque também teve. Pãozinho também teve. Olha como eu tô redondinha já. E não comi. Então, o que que eu tô fazendo pra escolher o que eu vou comer? Vou basear minha alimentação em comida de verdade, sem muitos industrializados. Vou comer bastante proteína, porque todo o tecido do nosso corpo, ele é construído a partir das proteínas. Então, vou comer bastante. Isso inclui ovos, porque eu não tenho nenhum tipo de tolerância a ovos. carne vermelha, porque eu também não tenho. E aí, vou tirar coisas que são comidas de verdade, porém, eu vejo que o meu organismo pode ter algum tipo de, assim, intolerância. Então, são alimentos que eu consumo no meu dia a dia, mas que eu sei que quando eu tiro, eu dou uma secadinha, uma emagrecida. Por quê? E que são naturalmente reconhecidos como alergênicos, vamos dizer assim. O que que é isso, Malu? Queijo, por exemplo. E leite também. Acho que é basicamente queijo e leite. Ah, carne de porco e frutos do mar também não. Isso não tem nenhuma comprovação científica. Por exemplo, a carne de porco, os frutos do mar, mas todo mundo faz isso. Mas eu fiz a escolha de não consumir, entendeu? Por mim, não vai fazer tanta falta e eu vou fazer essa escolha. Pronto, gente, já são 11 horas da manhã do sábado e agora a gente já tá indo embora, né? Senhoras, Maluzinha, tá liberadíssima, claro, com algumas limitações, né? Não pode mexer muito o braço. É verdade. Vai ter que se vestir com calma. Tem o primeiro particular dela. Mas ela tá bem. Como você tá se sentindo? Tô ótima. De dor, 0 a 10, quanto que você tá sentindo? 2? Tá. É muito comum. Agora, né? É muito comum, assim, até de 0 a 5 você pode sentir alguma coisa. Passou de 5, alguma coisa ou está errada ou você tem que tomar um remédio pra dor que ela vai ter algumas cartas na manga. Mas é bem tolerado. Hoje você não pode frequentar lugar público, ir no shopping, essas coisas, mas talvez a partir de amanhã você já pode começar a almoçar no shopping, pegar um cinema, alguma coisa assim. Não, sábado ou segunda-feira já tô lá na clínica pra fazer umas curativas, drenagem. Mas tá tudo ótimo. Que bom, maravilha, liberadíssima. Não tá legal, eu sou sacudida. Mas estamos indo pra casa. Gente, tô chegando no fim do primeiro dia, depois de operada. Eu tive alta por volta das 11. Vim pra casa, comi um caldinho de chuchu e 5. Tomei os antibióticos, né, que tem que tomar. Tomei também a arnica, glutamina e muita água no canudinho. Comi um ovo e depois eu comi um caldinho de chuchu com carne moída que a minha mãe fez pra mim. E acho que foi só. Agora, como que eu tô me sentindo? Não estou sentindo dor, porque eu tô tomando de pirona, mas tô bem inchada. Mas bem inchada mesmo. O peito tá aqui, ó, quase. Só tá incomodando um pouco a cinta que aperta, né? É mais incômodo mesmo. E o inchaço. Tirando isso, tudo certo. Tô respirando fundo, porque eu acabei de deitar. E essa é a parte difícil, entendeu? Tá doendo tudo. E é difícil achar uma posição. Tenho 700 travesseiros aqui. E não sei se vai dar certo, mas a princípio tá confortável. A princípio. Esse ângulo não deve tá me favorecendo. A história tá muito ruim. Tá, mas gravando. Que merda! Ó, tô comendo ovinho com cebola e couve que o Bruno fez pra mim, cafezinho. Comendo a primeira refeição do dia. Mas eu já comi chuchu antes. Comi ovo de madrugada também. Porque tava com fome e eu como quando tenho fome. Passei pela primeira noite. A primeira noite foi boa. Dormi até as três e meia. De onze e pouco até as três e meia. Depois eu fiquei uma hora e pouco acordada. E depois dormi até as seis, que era hora do remédio. Tá tudo bem. Tô bem. Só tô muito inchada. E daqui a pouco eu vou ter o meu primeiro banho. Ó, isso aí, gente. É o trabalho de fazer os curativos. Isso não é sangue. É a... O que que é isso aí? Mercholat? Rifocina. Que tá passando. Pro vlog. Ah, tá. Olha aí, gente. Acabou. Primeira drenagem feita. Outra coisa, né? Olha só como eu tô bonitinha. Eu passei uma base na cara só pra ficar mais digna. Acabei de terminar a minha primeira drenagem. Também foi, como vocês podem ver. Reestabeleci minha dignidade. Tô aqui. Vou tomar remédio agora, que deu duas horas. Duas horas. Pra você que tá se perguntando por que o canudo, é porque tem que levantar assim, né? Se a gente usar o copo. Então o canudo fica fácil de beber água. E é isso. Bruno, você comeu cabelo? Que eu não posso secar. Tomei banho. Passei um troço na cara pra poder aumentar a autoestima, né? Tá tudo certo. Não quero falar nada. Você quer comer só? Eu nem queria comer. Mas tem que comer, olha. Não tô. Tem que comer. Esse é o momento que a gente tem que comer mesmo sem fome. Toma no ar. Amor, tem que gravar o vlog. Já tão gravando. E aí, o que você tá sentindo agora? Peitos explodindo. Peitos explodindo. Eu tô enfesada. E aí, amor, como é que foi a noite? Foi boa. Muito boa. Eu acordei duas vezes só. Mas dormi bastante. Melhor do que ontem. E agora eu tô passando dignidade na cara, né? Porque a gente vai lá na clínica pra fazer o primeiro retorno. E tem uma novidade muito boa. Eu caguei. Isso precisa ser falado, né? Durante a noite, uma das vezes que eu acordei, eu acordei com fome. Daí eu comi dois ovos. Tomei os remédios, né? E antes de dormir, eu tomei dipirona. Que a dipirona a gente toma só quando tem dor. Só que eu não tava com dor, mas tava bem, assim, incômodo, sabe? Aí eu tomei, dormi, feito um bebê. Farei isso sempre. Não sei se é certo, mas parei. Bruno tá botando dipirona pra mim. Porque a gente tá indo pro consultório. Daí eu vou tomar porque a gente vai fazer massagem, as coisas lá. E pra sentir menos dor. Mas não tá doendo muito, não. Na verdade, agora eu não tô sentindo dor nenhuma. Tô bem? Tá me zoando só porque isso é muito ruim. Se controlou muito. É muito ruim. Ó, gente, primeiro retorno. Já tô vestida, mas já me viu. E aí, do prazo? A Maluzinha ainda tá com cara de paciente. Mas daqui a pouco ela tá a zero bala. Ainda tá com cara de paciente. Se vocês perceberem, ela já tá com uma roupinha que abre pela frente. Toda organizada pra ela poder ter os cuidados com a ferida. Mas tá muito bem. As coisas tão andando muito bem. Como era pra ser. Na primeira semana, geralmente, a gente não se preocupa muito. Porque ela tá bem confortada. O braço dela tá bem confortado. A gente tem que ficar de olho na segunda, na terceira semana. Como você tá se sentindo? Eu também. E como é que tá pra andar? Fazer as atividades? Tá tudo certo. Tá tudo bem. Até tô dormindo melhor do que eu achava que eu ia dormir. Você tá ficando muito paradinha, não, né? Não, eu levanto durante o dia. Perfeito, senhores. Então tá aí, primeiro retorno. Tudo certo. É, sinal verde pra nós. Olha o abraço de Tiranossauro Rex aí, né? Mas eu perdi! Tem que ver como tá grande. Gente do céu! Gravando. E aí, amor? Acabando o dia, como é que você tá? Não quero gravar. Mas é o vlog da cirurgia, amor. Se você não gravar, não tem vlog. Não quero. Dizem que os três primeiros dias da operação, né? De peito, sleep e tal, são os piores. E eu acho que eu passei bem por eles. E aí, eu acho que eu vou gravar. E aí, eu acho que eu vou gravar.